Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer bolo prestígio. Espero que gostem e fiquem connosco. Para este bolo vamos precisar de 300 gramas de farinha sem fermento, mas eu já juntei aqui uma colherzinha de fermento. Um copo de água, 3 colheres de manteiga derretida, meio copo de óleo, 150 gramas de chocolate em pó, 250 gramas de açúcar e 5 ovos. E vamos juntar chocolate, açúcar, os ovos, a água quente, a manteiga derretida, o óleo, e a farinha. E agora vamos juntar tudo, misturar. Este bolo é muito fácil de misturar, até mesmo assim com a colher isto mistura muito bem e é rápido. Mais um pouquinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já está a ficar com bolinhas Quando elas começam a arrebentar as bolinhas na massa É sinal que está quase pronto Está pronta a nossa massa E agora vamos untar a forma E vamos colocar a massa na forma E já está o forno ligado Precacido uns 10 minutinhos antes A 180 graus Este bolo demora mais ou menos uns 25-30 minutos a cozer É muito rápido Ele fica muito, muito, muito fofinho Pronto É só colocar no forno Para o recheio do bolo vamos precisar 3 colheres de manteiga 1.5 copo de leite 1 lata de leite condensado E 180 gramas de coco ralado E vamos fazer o recheio 1.5 copo de leite 3 colheres de manteiga Vamos mexer agora um bocadinho Para depois colocarmos o leite condensado Temos que mexer sempre Porque é para ele não pegar no fundo do tacho Um bocadinho Agora vamos juntar o coco Baixar o rumo E vamos mexer E vamos lá 1.5 copo de leite O nosso recheio já está pronto, vamos tirar para fora um bocadinho do fogo. E vamos fazer a cobertura de chocolate para o nosso bolo. E vamos precisar de 180 gramas de chocolate em pó, 3 colheres de manteiga, meio copo de leite e raspas de chocolate. E vamos colocar o leite, manteiga, mexemos aí só um bocadinho para juntarmos depois o chocolate. E tenho ainda 3 colheres de açúcar que eu esqueci de pôr na tacinha, mas estão aqui do meu lado esquerdo e já vou colocar 3 colheres de açúcar. Agora vou pôr chocolate. Sempre a mexer, que este aqui é que pega mesmo no fundo, temos mesmo sempre que mexer. Continuar a mexer mais um pouco. E o açúcar, que faltava. Agora vamos pôr o recheio. Com cuidado, que é para ele não abrir. Este bolo é mesmo muito fofinho. Tapámos agora, pôr, que é para ele, com muito cuidado. Porque ele é mesmo assim, é muito, muito fofinho. Tenho medo que ele se parta. Agora vamos colocar a outra parte do bolo por cima. Vamos colocar. Vamos colocar. Com muito cuidado. Com muito cuidado. Com muito cuidado. Para depois cobrirmos com chocolate. Agora vamos colocar chocolate. Vamos colocar. Está quase. Está quase. agora que já coloquei as raspas temos o nosso bolo prestígio ele é maravilhoso até ao próximo vídeo